Música Deixa eu ver se eu lembro o solinho dela aqui Música Ai, não faz o sol lá Tá, vai lá O solinho, cara Como é que é o toquezinho dela? O refrão Vamos dar um grito pra galera aí Nós estamos ensaiando, pessoal Acabou que veio o Portela aqui pra imitar Mas tem mais alguém aí Matei alguém aí Pessoal, tem uma trova ainda, dos três trovadores Porque aqui o Celso Del Meio não sabia que trovava O bicho é o velho trova duas quantas vezes No Celso, o outro quase me deu os laçãs É Como é que eu quero arrastar, cara? É, mas tá o focinho no asfalto Mas que parou a variedade do apelado Como é que é o toquinho na boca? É... Eu vim aqui neste mundo pra viver na canto E o toquezinho é só pra pegar o embalo Não consigo, né? Eu vim na... Sim, mas o toque assim, o solo tu não tem mais ou menos? Será uma improvisada, né? Eu vim aqui neste mundo Pra viver da cantoria Se passo a mão na caneta Escrevo versos em plantia Dizem que ninguém me aguenta Quando eu entro na folia Faço o velho ficar novo E acabo deixando o povo entupido de alegria Que coisa linda Tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Que coisa linda Tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Fui a um aniversário Lá na casa da minha tia Eram 17 anos Que a minha prima fazia Me trouxeram um violão Eu cantei a riveria Através da minha rima Acabei deixando a prima Entupida de alegria Que coisa linda Tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Que coisa linda Tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Inclusive o meu amigo preto no inverno Tá entupido de alegria Fui ao terceiro rodeio Que se deu em vacaria Me pediram pra laçar Pensando que eu não sabia Me deram um laço bem grande E eu joguei com garantia Acertei esta laçada E deixei a garrochada Que coisa linda Que coisa linda Tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Que coisa linda Tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Ao terminar o rodeio Quase no final do dia Todo fogo me agraçava E eu contente agradecia Lá me deram duas éguas Bem chegadinha da cria Saí cantando pela estrada Rebondando aquela iguada Entupido de alegria Que coisa linda Tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando Entupido de alegria Que coisa linda Tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando Entupido de alegria E vamos embora pessoal Porque todo mundo tá entupido de alegria Obrigado Celso Galera Grande Celso Mas vamos Mas que tal o Garcia Vem Celso O show de bola Bom demais É o fiasco nas web Na altura É o nosso fiasco E o pessoal vê se tem mais alguém aí O pessoal tá assistindo Será que o pessoal não vai dar nada Nessa lá é nem uma volta de saldão Mas tem coisa Vai triste do mundo Nós não Nós não Não projetimos Não pedimos nada Não é uma brincadeira só É projetado É pra inauguração aqui É do jipão E da própria rádio hoje Partindo hoje Isso Vamos até a bateria do celular Até aguentar Não sei se a nossa bateria não acaba primeiro que a do celular Eu acho que como é que tá a tua aí Dá uma conferida Nós estamos aí Tá bombando Opa Vamos lá É paulada 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 Aí tá Mas tem face já Tem face Eu não tenho merda nenhum Não tem que fazer um facinho É Face bruxo né Você tem que fazer pra mim Você que é Vamos fazer Vamos fazer O pessoal tá lá O pessoal tem 10 assistindo Tem 10 Olha rapaz Já não estamos sozinhos né Temos sozinhos Vai pra 10 Vem pra Vamos o pessoal compartilhar aí né Que a galera Cada um que assiste Compartilha aí Aumenta aí a nossa Sim Sim Se ninguém tivesse tido Nós vamos ficar tocando aqui Vamos sair da live Vamos tocar lá Vamos lá Faz uma Aquela música que eu toco muito no programa Eu não sei Ainda ontem Acho que eu sei o que tu falou Vamos fazer uma outra do Porta Velha né Já que hoje Hoje seria uma homenagem Mas a rádio tá tocando o Porta Velha Eu quero que você faça uma do José Lentos Mandar pra toda a turma do Roberto Mendes É o José Lentos É Vamos achar uma bem Teria que fazer uma O do Gelo Cala a boca fica quieto Essa é a rodeio de vacaria Então cala a boca eu Vamos pegar a letra Essa é boa demais Vamos lá Acha aí Estão pedindo churrasco ali Com o José Mendes Um curso de pataço Pedro Lemberg O churrasco É o churrasco O churrasco já está pronto Traga a faca e a farinha A farinha tá lindo né Pedro Olha ó A farinha tá aí ó O churrasco já está pronto E tá pronto mesmo Olha ó Olha ó Churrasco tá pronto Faz o processo Mas eu falei preso agora Não sei se vocês lembram Aqui ó Está na ponta né Pedro Está no ponto Está no ponto Vamos encerrando por aqui então